E agora nós vamos voltar a conversar com a repórter Emanuela Justino para atualizar a situação em relação à chuva. Emanuela, hoje inclusive eu estive no município de Forquilim, ali limite com Criciúma, Rio Sangão subindo bastante. Há uma preocupação, há preocupação também em relação às encostas, porque a água pode descer mesmo que pare de chover. Qual é a situação de momento? Atualiza a gente, Manu. Oi Juno, exatamente, aqui na nossa região um alerta aí, principalmente para Forquilinha, né? Algumas famílias tiveram que sair de casa, então tem famílias desabrigadas, desalojadas, o Rio Sangão, né? A gente sabe que passa ali por várias comunidades, subiu, né? Consideravelmente, então assim, é um estado de alerta e também de monitoramento dessas famílias, né? 26 pessoas desabrigadas e 20 pessoas desalojadas. Um alerta principalmente para os bairros de Cidade Alta, Nova Iorque e também bairro Ouro Negro. É claro que em toda a região também segue o alerta, porque alguns pontos de alagamento, deslizamento, né? A gente comentou, a gente vem acompanhando aqui, por exemplo, em Isara também. É um alerta no município de Isara, alguns pontos mais críticos, por exemplo, Sanga Curta, Ponta do Mato, Linha Pasqualine, Esplanada, Raixasque e Campo Mãe Luzia. Então pontos de alagamento e alguns deslizamentos também foram registrados, né? No município de Isara. E, Juno, uma outra questão que vale também para todas as cidades, né? O tempo mais chuvoso, embora hoje seja feriado, o pessoal sai mais de carro. Com isso, a Diretoria de Trânsito e Transporte está fazendo esse alerta, principalmente por conta da aquaplanagem, né? Então um alerta aí para o pessoal dirigir com mais atenção, pista molhada. Então, assim, acaba sendo algo bem importante, né? Até para amanhã, depois, por enquanto, durar essa previsão de chuva aqui na nossa região. Falando de outras cidades, Araranguá, né? O rio subiu um pouco, mas ainda está controlado, segundo a Defesa Civil. Um alerta também para o município de Tubarão, né? A gente sabe que a questão do rio Tubarão sempre é monitorado ali o nível. Subiu, tá? Segue subindo o nível do rio Tubarão. A Defesa Civil está fazendo esse acompanhamento. Já teve registro de deslizamento e também áreas de alagamentos. Segundo a Defesa Civil, 18 pessoas com mais de 60 anos estão em abrigos por conta do local que eles estavam apresentar um certo risco. Então, eles foram para esse local cedido pela Prefeitura. E eles fazem sempre o alerta para quem mora perto do rio e também em áreas de encostas, onde pode ter um possível deslizamento por conta dessa chuva mesmo, que foi um pouco mais fraca, que é do final de semana. Mas, ainda assim, o solo está molhado e apresenta, sim, algum tipo de risco. Por exemplo, em Siderópolis também teve um deslizamento na SC 445, mas sem registros de pessoas feridas, né? Somente danos materiais também. Nova Veneza, duas pontes submersas, que ali no local o trânsito ficou um pouco interrompido. E atenção também para as comunidades de São Francisco, São Bonifácio, Rio Cedro Médio e também Sanga Curta. De maneira geral, são essas as informações aqui da nossa região. Orleães também apresentou alguns deslizamentos de terra. E também Uruçanga, né? A comunidade de Palmeira Alta segue isolada por conta de alguns pontos de alagamento também. E a Alta do Rio, mas até o momento, segue mais controlado. Resumindo, a situação mais crítica aqui na nossa região, em relação também às famílias, é o município de Forquilinha. A gente vai seguir acompanhando para atualizar aqui no Balanço Geral. Volto contigo, Juno. E, Manu, muito obrigado pelas suas informações. E fica sempre aquele alerta, aquele recado importante. Se você estiver em área de risco, contate imediatamente a Defesa Civil. Então, pessoal preparado por lá para auxiliar você.